Fala galera do canal, e aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse humilde canal. Eu me chamo Fabrício e a Dayane está ali. E hoje temos mais uma pessoa ali, o seu Sadie. Gurizada, o negócio é o seguinte, a gente já fazia umas três semanas que a gente não tinha saído para acampar. Sim, só chove. É, só chove aqui no Rio Grande do Sul. E nós resolvemos sair de última hora, porque amanhã eu tenho compromisso em Bento Gonçalves. A gente está em Bento, estamos acampando aqui na beira do Rio das Antas. Olha o Velozão passando ali. E eu tenho que fazer um documento que o meu venceu a minha identidade e eu preferi fazer em Bento, porque é mais rápido do que em Caxias. Aí eu falei para a Dayane, bom, já que a gente vai ter que ir para Bento, então vamos fazer o seguinte, vamos ir lá para Bento hoje, vamos achar um lugar para acampar, vamos ir indo. Eu coloquei no Google Maps, a gente está aqui, qual que é o nome da linha Passo Velho? É na encosta do Rio das Antas, aí costeando o Rio das Antas, próximo da ponte, a ponte dos Arcos aqui de Viranópolis, aqui no interior. E a gente veio vindo, veio vindo e eu vi um senhor ali num sitiozinho na beira do Rio, eu falei para a Dayane, vamos conversar. E é o seu Sadi, o dono das terras aqui, se apresentamos para ele. E eu falei, então, e ele permitiu, a gente contou que acampo e viagem e tal, e ele permitiu. E olha só o quintalzão de hoje, ó. Aí, por segurança, ele coloca essas duas taquaras ali para saber que não dá para vir, porque aqui a terra é muito macia, né? Então, capaz de atolar, né? Mas ali está bem tranquilo. E olha só, parou de chover, por incrível que pareça. E olha o riozão aí, ó. Mais uma vez, a gente acampando na beira do Rio das Antas. Pá! Aqui, olha, dá até para vir com a caminheta aqui, né? Ó! Já entardeceu. O sol já se escondeu atrás da montanha. Mas agora deve ser umas 5 horas da tarde. Só que como aqui é vale, então o sol vai rápido, né? Se esconde atrás da montanha. Mas se tu estiver no alto, está pegando sol, né? E daí, como a gente estava aqui dele conversando com o seu Sadi, Estamos ali tomando um chimarrão. E ele mora sozinho aqui no sítio. A gente convidou ele para tomar um chimarrão e vamos patear bastante aí. E vamos ver o que acontece, ó. Aqui, na verdade, aqui é a área de proteção ambiental, né? E as terras dele terminam ali, assim. Mas bem bacana. Fomos, mais uma vez, a gente acampando em sítios particulares. Para quem acompanha a gente aí sabe que várias vezes a gente chega nos sítios, se apresenta, se tem uma vista legal e tal. A gente conta a nossa história. E um casal que viaja aí não vai trazer problemas, né? Então... Mas a experiência é bacana demais. Vamos ver daqui a pouco. Conforme vai acontecendo aí, eu vou falando aí para vocês. Isso aí, senhor. Olha aí, ó. Já garanti uma janta aí, ó, meu porvó. Ó, pintadinha. Já a Dayane, você vai fazer a polenta, né, Dayane? É. Não, nós vamos dar a presença de botar disca ali para eu levar um maior amanhã. É. Se pegar, bota ali depois. Já pensou? De amanhã temos almoço. De amanhã a gente vai fazer o compromisso lá em Bento, lá dos meus documentos, lá e e volta aí para almoçar. É. Ó, acachorado. É. Olha aí, ó, pintadinha. O Rio das Antas ainda dá peixe. Para quem diz que não dá. Olha. Ó. O peixe grande vai vir. Vai a bocanha, ele vai a bocanha sempre daqui para estar por causa do esporão. É. E daí vai deitar os esporos e ele vai engolir o peixe, ó. E fica reto para frente. Não tem uns que botam na boca dobrado. Ah, ah, tu tem que ficar assim, ó. Ó, Zó, fica fora, ó. Sim. Entendeu? Pode jogar aí, em qualquer lugar. Não, não. Mas aqui, aqui, ó. Sério? Sim. Olha ali, ó. Aqui a corinha vai ficar aqui. Olha ali, ó. Amanhã você tem que vir, que eu não vou vir ver. É curtinho. Você vira, vem ali, você tem que cuidar com a traita. Sabe que é lá? Não, não. Eu só vou olhar e vou deixar quieto. Chega, ó. Olha aí, ó, piazado. Ó. Entardeceu, o sol se foi. Ó, mais um, ó. É, já segura. Mais um pintado ali, ó. Eita, nóis, hein. Pera aí que eu vou tirar ele d'água agora. E veio o terceiro. E veio mais um, gurizada. E esse é meu criado. E esse, esse é maiorzinho. Vão garantir o sustento da família. Olha só. Mais um pintado. Ó, Dani, prepara a sopa, hein. Ó, onde tá, Dani? Assim. E agora eu tô voltando. Ó, tem até uns cusco aqui, ó. Tão esperando boia, né? Não tem peixe. E agora, enquanto... Ó, luzaiada, ó. Vocês falam. Eu até mostrei outro dia lá em casa nos stories, no Instagram. A iluminação aí e tal. Enquanto eu tô lá tentando pegar mais algum peixinho. A Daiane já tá fazendo uma jantã, né, Dani? Aham. Tá fritando aqueles peixes lá, já? Ah, é. Até parece. Eu tô aqui no balde, ó. E eu vou... Tá. Eu vou tentar pegar mais alguma coisa lá. Garantir o almoço de amanhã. E daí, daqui a pouco, eu já venho. Agora eu tô terminando a janta. Vamos fazer a janta. Ó, galera. Vai sair um arrozinho aqui. Uma linguiça calabresa ali. E ali tem dois cachorrinhos me cuidando. Tô bem? Tô de guarda hoje. E o Fabrício e o seu seditão lá embaixo, lá no rio, pescando. Que tá dando boa a pescaria. Enquanto isso, vamos ver a janta aqui antes que dê problema. Eu queria comprar salame nova, mas eu desboiava ele todo. E seitava, botava um pouquinho de colorau, que eu não pego aquele esmagno de tomar colorau. E fazia o molho temperar a massa, né, também. Fica assim, ó. Nós comemos bastante com salame, sim. Sim. E chegou a hora da janta, né, Daí? Sim. Daíane caprichou na janta, enquanto aí o seu seditão tava lá tentando pescar o almoço de amanhã. Hoje temos até visita na janta. A Daíane preparou um nhoque. Nhoque, já vamos tampar, porque tem uns mosquitinhos. Um arroz inteiro. Nhoque, um arroz e um suquinho, e era isso. Ó, escutem. Não se ouve nada. Só os grelhinhos. É. Bora jantar. Meu porvo e minha porva. Então, bora dormir depois daquela janta, né, Daí? Tava top. Daíane caprichou na boia e eu caprichei na pescaria. Então, era isso. Bora dormir. Valeu, boa noite. Boa noite. E bom dia, pessoal. Bom dia. Acordamos. É o que? É umas oito horas da manhã. Oito e pouco. Dormiu. É, meu Deus do céu. Aproveitamos pra descansar. E deu boa. Ó o lugarzão aí, ó. Ó, bem bacana. Propriedade particular, né? Mas bem bacana. Mais uma vez, a gente foi bem recebido. Uhum. É gostoso, Sadio. É. E olha o quintalzão aí, ó. Hoje dá pra ver um pouquinho melhor. Mas eu acho que eu não vou conseguir subir o drone. Porque o tempo tá fechado. Tá até dando uns pinguinhos de chuva. Ó, o riozão tá ali. Rio das Antas. Ó, vamos pegar aquele. Essa canoa aí. Vamos ser. Se é pra cada banda de canoa, né? Daí. Seu Sadio já tá lidando com as coisas. Servicinho dele. Ó, o Cusco tá vindo ali, ó. E aí tá a nossa eco. Nossa estrutura aí, ó. Pra quem não conhece. Modo cama. Caminha de 1,72. A gente tem aí. Ó. Me dá um bom dia. Me dá um bom dia. Tivemos que calçar bem ela. Porque aqui o terreno é íngreme. Mas tá tranquilo. Torcei pra que não chove bastante. Se não, fica ruim de sair aqui. Mas é aí. Aqui no meio das árvores não vai pegar tanta incidência de sol. Mas a carga da bateria tá em 12.4, 12.5. Agora só mudar pro modo cozinha. Olha aí, ó. Camona. Bem grande. Espaço não é grande. Coisa das maiores caminete que tem. Mas é o suficiente pra nós. Tá? Boa, né? Daí. Tá. Bem confortável. É, né? Bem tranquilo. Todo acampamento a gente tá testando as coisas. Coisas novas que eu tô inventando. A cada pouco. Dessa vez eu tô em fase de testes. O nosso banheiro portátil aqui. Que eu fiz um anexado na própria caminete. Então esse aí fica fixo direto no carro. Então eu indo testando. Logo, logo mais pra frente eu vou fazer vídeo mostrando esse banheiro. Mas a princípio tá aí. Só fechar a cortininha. Então de dentro do carro tu tem acesso aqui, ó. O porta-pote ficou ali. Cobertinha. Só fechar a cortina aqui. E tem acesso aí, ó. Tem 1,10 por 1,10. Nosso banheiro. Mais uma opção. Ah, mas vocês não tem o... Aquele da Decathlon lá. Barraquinha de banho. A gente tem, mas... Já teve ocasiões que aqui lá foi ruim de montar. Então daí eu... Por segurança e via das dúvidas. Já fazia tempo que eu queria criar um banheiro externo pra Eco. Tá aí. E agora, pessoal, a gente vai trocar estilo cama para estilo modo cozinha casa. É isso aí. O Fabrício vai fazer ali pra gente mostrar pra vocês. Vamos ver como é rápido e não tem tanto segredo. É só passar as duas peças de colchão pra cá. Fica escorado nos bancos. Ergue a tampa da geladeira. Aqui a gente tem acesso à geladeira, então. E essa peça desse de colchão aqui vai lá pra frente nos bancos. E daí assim é só vir e erguei o modo do tamponamento do fogão e da pia aqui. E aí está o modo casa. A gente tem acesso à pia, acesso às comidas e ao fogão. É isso aí. Puxa o fogãozinho ou quiser fazer aqui dentro, mas a gente sempre puxa pra fora, né? E daí tem acesso a portinholas de comida e coisa lá da bugiganga. Tudo aí, só usar que tem mais uma mesinha aqui, um apoio, né? É isso aí. Bora preparar o café agora, gurizada. Hoje não vai ter, como é que é, tapioca, omelete, omelete do roto alternativo. Hoje vai ser só um pãozinho. Tomar um café, um pãozinho com margarina, um melado, uma fatia de salame. E aí é isso. Estão doentes? Não. Não, não estamos doentes. Vou perder uma meia tarde. Só porque hoje o almoço vai sair meio cedo, vai sair mais cedo o almoço, porque a uma e meia eu tenho que estar lá em Bento, no centro. Daqui até o centro de Bento dá 20 quilômetros. 18, 20. Então, a gente vai sair meio dia e meio por aí, para chegar com o tempo lá e eu resolver o problema do meu documento. Que esse documento vai ser válido para a próxima viagem que a gente está programando, né, Nãe? Então, vocês sigam de olho aí que vai vir uma viagem grande. É algo totalmente novo para nós. E para vocês também. É, e para vocês também. Ou seja, galera, vem viagem grande nesse canal. Qual será o destino? Alguém tem um palpite? Deixe aí nos comentários. Você vai curtir, acho. É, vocês vão curtir, vai ser legal. E para quem chegou agora nesse vídeo e descobriu o nosso canal. Seja muito bem-vindo, né? E dá uma olhada aí. E tem vídeo sobre a construção desses móveis. Essa EcoSport, a gente já está com ela há mais de um ano, né? Um ano e meio já. É uma EcoSport 2.0 4x4. Difícil de achar, difícil de encontrar. Tem vídeo no canal falando sobre a Eco. Será que ela é boa? Quanto ela gasta? Tem vídeo falando sobre os nossos móveis. Vídeo sobre o fogão. Vídeo sobre a geladeira, sobre a elétrica, sobre a placa solar. Vídeos de inúmeros acampamentos. Tem bastante vídeo aí no canal sobre acampamento. Você que é daqui da Serra Gaúcha, região de Caxias, Bento, Farropilha. Enfim, tantas cidades aí. Quer dicas de lugar para acampar. A gente faz Wild Camping, né? O que é Wild Camping? É acampamento selvagem, sem infraestrutura. Chega num lugar na beira de um rio, numa montanha. Se é particular, a gente se apresenta. Faz que nem aqui. Pede licença, pede permissão. Camping pago faz tempo, né? O último camping pago foi o Monte Claro, no Natal. E antes dele foi em fevereiro do ano passado, lá no Dalsasso, em IP. Então, o ano passado foram dois campings pagos. Em um ano, duas vezes a gente pagou camping. E a gente acampa quase que todo final de semana. E agora passou o café. Vou preparar aqui. beijo, beijo, beijo. meik cê. Vão preparar aqui. Música A CIDADE NO BRASIL 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 E se acontecer alguma coisa Vocês viram as imagens aí Eu não filmei muito ali com o drone Porque o tempo não está legal Não está meio fechado Mas deu para ter uma noção Do lugar que é bem bacana E agora estamos aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já saiu Ele preparou uma massa caseira ali E a chuva começou Chegou Dele chuva agora A gente vai almoçar E logo mais a gente Pega a estrada E vamos lá para a Bento Para mim fazer O documento novo lá Que eu preciso Mas olha o patizão Bem legal Galinha de Angola Bananeira Tem uns cachos de banana Graúdo lá Deixa eu ver Olha lá um cacho de banana Tem mel Tem abelha Mirinzinho Bem legal o sítiozinho E olha o que ganhamos também Um mel puro Esse sim é o verdadeiro mel E olha o pratão A panelada de massa Que o seu Sadi caprichou Ali olha para nós Bora almoçar então Já saímos lá Da casa do seu Sadi Olha o outro quintal Que a gente achou Cara aqui nessa Nessa região aqui Eu não me lembro O nome da localidade Linha Ah não me lembro No início do vídeo Eu falei O nome da região Mas para quem quiser saber O mais fácil É para vir até aqui Nessa região Vem na ponte dos arcos Ali entre Bento e Veranópolis Antes de cruzar Vamos dizer que tu está Descendo a serra de Bento Indo para Veranópolis Antes de tu cruzar a ponte Tem um restaurante Entra no lado Daquele restaurante Tem uma entrada À esquerda Que o restaurante É à esquerda E entra na estradinha De chão E vem Tu vem encosteando o rio Cara que região Bonita aqui E daí tem uns Casarão antigo Assim Olha um casarão De pedra aqui Cara muito bonito Parece que é abandonado Ali tem umas casas Bem antigas também Tem umas casas Mais novas Que E o Seu Sadi Estava falando Que é o pessoal Que vem de vez em quando Tem sítio aqui Mora na cidade E vem para cá De vez em quando Mas A gente quer agradecer Acabamos não filmando Lá a nossa despedida Do sítio Do Seu Sadi Mas muito obrigado Pela hospitalidade Pela recepção Por permitir A gente Acampar lá Nas terras dele Pela companhia Pelos presentes Que ele deu Deu mais um litro De feijão Feijão Colonial Sim Ele ainda me deu Mais aquelas esponjas Esponja Do mato Que tu usa Para se lavar Aquilo lá é bom Só quem Tem o pé no mato Vai conhecer É Na cidade A gente tem que comprar Eu comprei um É Na cidade E ele tem Scott Bright Não é Scott Bright É esponja do mato E ele deu um pote De mel ali Aquele mel Com pão E agora A gente está aqui Então vamos encerrar Esse vídeo Eu espero Que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não ficou muito Conteúdo de camping Ficou meio misto Ficou legal E acompanhe Os próximos vídeos Que eu acho Que logo logo A gente começa A contar Detalhes Da nossa Expedição Vamos dizer assim Tem expedição longa Programada A gente já está Há mais de um ano Programando Essa viagem Essa grande viagem E nos próximos vídeos A gente vai contar Mais detalhes Para vocês Agora Bora lá para Bento Fazer o documento Que eu estou precisando Bora explorar o mundo Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto